Não, não vou falar nada não, não tô preparada, tô toda ruim, tá linda Tô chegando aqui na Divina Vaidade, hoje é sábado, dia de relaxar, dia de mulherzinha, mas não só isso, né? É dia de fazer uma massagem, porque as mamães também precisam, necessitam fazer esse tipo de procedimento pra ficar relaxada, a gente tá bem muito sensível Então, Zizinha, muitas mães têm dúvidas em relação ao que tipo de tratamento estético podem fazer Elas ficam com baixa autoestima por conta das mudanças no corpo, querem fazer alguma coisa, mas tem limitações em relação a tratamentos estéticos No rosto e no corpo, o que que pode, o que que não pode fazer? Primeiramente, né, bom dia, mamães, futuras mamães É assim, eu acho que a maior queixa das gestantes é em relação às manchas na região da face Então, ácido, uso de ácido, glicólico, retinóide, sabe-se, realmente é extremamente proibido Então, o maior cuidado que você pode tá tendo durante a gravidez, já pra ir evitando essas manchas, realmente é o uso de protetor solar No rosto e no rosto, principalmente na região facial Então, acordou pela manhã, já é aquele hábito mesmo quando escovar os dentes, tá? Passou protetor solar, doutor, não passasse já as duas horas, ocorreu transpiração, reaplica o protetor Tem alguns produtos que são liberados durante a gravidez, mas são produtos de origem botânica Tem a questão também da retenção de líquido, inchaço, edema nas pernas Que aí a gente recomenda a drenagem linfática Então, assim, a maioria dos obstétricos, eles liberam já a partir do terceiro mês Então, a drenagem é um tratamento excelente pra gestante, porque ela já vai diminuindo o edema, melhorando a circulação Evitando aquele peso nas costas, aquela dor também na região lombar Porque ela também é uma massagem muito relaxante E é um momento também que eu acho que a mãe sossega um pouco de malia Aquele momento que é só da área do bebê, que ela vai relaxar, recarregar as energias dela também Tem também a hidratação corporal, que muitas mães lá se queixam, né? Porque 70% do nosso corpo é de água mesmo Então, durante a gravidez tem essa enxurrada de hormônios Então, já tem todas essas alterações Então, muitas mães se queixam também, acho que o peso do corpo aumenta Tem a questão das rachaduras nos pés Aí já tem tratamento de escar nos pés Tem hidratação, esfoliação, remoção de células mortas Tem também um ritual corporal também Que a gente faz em torno a esfoliação do corpo, da gestante E depois faz hidratação já com o movimento de drenagem Então, assim, não é porque a mulher está grávida Que tem que achar que não pode se cuidar Não, eu acho que a fase mais bonita da mulher É justamente essa fase mesmo Ela está se preparando para a maternidade Agora, muitos desses procedimentos São feitos com a manipulação através das mãos E é preciso ter um cuidado por parte da pessoa que vai fazer o procedimento Para não fazer nada que pode que possa provocar A própria drenagem linfática, a gente não manipula a região pé A gente vai manipular a região dos pés Região de membros inferiores, membros superiores Depois a gente vai manipular toda a coluna Para dar um relaxamento mesmo na lombagem O cervical, na região pé O que a gente não manipula O máximo que pode que acontece quando a gente usa um produto Que é muito hidratante Que ele já vai também ajudar na hidratação da pele Na meditação, para evitar o surgimento de estrias Durante o procedimento da drenagem Eu sempre coloco um pouco nas mãos da gestante E ela mesmo vai massagear E vai ser aquele contato que ela vai ter com o bebê Aquela conversinha com o bebê na aula Mas o profissional mesmo não manipula a região pé Em relação a frequência desses procedimentos Eu recomendo assim a drenagem pelo menos uma vez na semana Uma vez na semana Porque já está ajudando já a eliminar essa retenção de línguas E as massagens hidratantes? As massagens hidratantes Quem puder pelo menos uma vez no mês Porque aí já vai estar hidratando E também eu também não tinha citado também Em relação a face A limpeza de pele também é liberada Durante a gravidez Porque tem muitas mulheres que no começo do alvo no primeiro trimestre Quando dá aquela descarga de hormônio Às vezes aflora Problema de ar Então a limpeza de pele é altamente recomendada Mas já está dando esse equilíbrio Pronto? Depois de uma sessão dessa, gente Está renovada Eu estou completamente renovada Pronto? Uma semana de trabalho Peraí meus amigos Porque eu tenho um maior final de semana Desde mais relaxada Mais calma Pé esfoliada Entratada Super entratada Tentar mais seis meses Agora? Toda semana Pode ter certeza Toda semana Eu acho que está esperando Eu recomendo Gente, faça drenagens Faça massagens relaxantes Massagens hidratantes Para um legal e relaxado